A sarcoidose é uma doença inflamatória de causa desconhecida. Ela é caracterizada por uma inflamação em várias partes do corpo, como o pulmão, o fígado, a pele e os olhos. Além de uma formação de ínguas, resultando em cansaços excessivos, febre ou perda de peso, por exemplo. Apesar da causa da sarcoidose ainda não ser muito estabelecida, acredita-se que isso pode ser causada pela resposta do organismo ou até mesmo por vários agentes invasores ou até mesmo também devido à reação do nosso organismo contra ele mesmo, sendo, portanto, considerado uma doença autoimune. Ela não tem cura, no entanto, é de grande importância a realização do tratamento para que seja evitado possíveis complicações como insuficiência respiratória e renal, cegueira e paraplegia, por exemplo. Quais são os sintomas da sarcoidose? De acordo com o local em que é verificada as maiores evidências dessa inflamação, a sarcoidose pode ser classificada de acordo com os sintomas principais, que é o sarcoidose pulmonar, que é o comprometimento do pulmão, que acontece em mais de 90% das pessoas diagnosticadas com a sarcoidose, podendo ter o processo inflamatório ser percebido por meio da radiografia do tórax e os principais sintomas são a tosse seca, muito persistente devido a obstruções das vias respiratórias, dificuldade para respirar e também a dor no peito. Além disso, dependendo do estágio da inflamação, a pessoa pode apresentar a fibrose do tecido pulmonar, sendo então necessária a realização de um transplante, além de hipertensão arterial pulmonar. Também pode ter a sarcoidose da pele, em que há o aparecimento de lesões inflamatórias na pele, estando presente em mais de 30% das pessoas diagnosticadas com ela. Os principais sintomas desse tipo de sarcoidose são formações de queloides, aparecimentos de manchas vermelhas na pele e também tem alterações da cor, além do crescimento de bolinhas debaixo da pele, principalmente nas áreas próximas às cicatrizes. Além disso, essas lesões podem aparecer ao nível das sobrancelhas e podem comprometer também o suco nasogediano, que é popularmente conhecido como bigode chinês. Também tem a sarcoidose ocular. No caso desses acometimentos dos olhos, os sintomas mais caracterizados vão dar visão embaçada, dor nos olhos, vermelhidão, olhos secos e hipersensibilidade à luz. A frequência dessas manifestações aí está relacionada aos olhos, que varia de acordo com a população, sendo mais frequente de acontecer em japoneses. É importante que os sintomas que acontecem nos olhos sejam tratados, pois caso contrário, pode resultar aí em cegueira, tá bom? Também tem a sarcoidose cardíaca, que é o comprometimento cardíaco, que é mais frequente na população, como eu já havia dito aí, na população japonesa. E tem como principal sintoma a insuficiência cardíaca e alterações aí nos batimentos também. Em relação ao diagnóstico, ele é feito pelo médico, óbvio, por meio de uma observação dos sintomas e realizações também de exames que permite indicar se houver o comprometimento dos órgãos. Assim, o médico pode indicar principalmente a realização de radiografia do tórico, já que o pulmão é o órgão mais afetado aí nessa doença. O diagnóstico dela, no entanto, é difícil, já que a causa ainda não é muito bem estabelecida. É por isso que normalmente é solicitada a realização de exames laboratoriais complementares, bem como também a biópsia da lesão ou do órgão afetado, tá? E de outros exames também de imagem, como a tomografia computadorizada e também a ressonância magnética. Em relação ao tratamento, ela não tem cura, a sarcoidose não tem cura, porém, esse tratamento tem como objetivo aí aliviar os sintomas e evitar também a progressão da doença, né, gente? Assim que o médico, ele recomenda o uso de medicamentos à base de corticoide e também medicamento imunossupressores, tá? No caso do comprometimento de órgãos, é importante que o médico avalie essa extensão do comprometimento, bem como também se há alguma função podendo ser necessária a realização de transplante de órgãos dependendo do caso. É recomendado também que a pessoa diagnosticada aí com a sarcoidose seja acompanhada periodicamente e rigorosamente pelo médico, mesmo que não apresente sintomas, para que seja verificada aí a evolução dessa doença e também para que veja aí como que está sendo a resposta do tratamento. Espero muito que tenha gostado desse vídeo. Comente aqui embaixo se você conhece alguma pessoa ou se você foi diagnosticado com sarcoidose aí. Vamos compartilhar informações, tá bom, gente? Conto com o seu like, com o seu compartilhamento. Se não é inscrito aqui no Artrite, aproveita e se inscreve. Ativa o sininho e todas as notificações para que você receba todos os vídeos aqui que é de segunda a sexta-feira. Comente aqui embaixo também qual é a sua cidade, tá? Um beijo no coração e a gente se vê no próximo vídeo. Lembrando que aqui embaixo tem todas as redes sociais do Artrite, onde tem muitas mais informações aí sobre doenças crônicas e doenças autoimune. Um beijo no coração, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!